Olá, boa noite. Um cálculo difícil de entender. O panorama de hoje tenta explicar a diferença entre a inflação oficial do país e aquela que a gente sente no bolso. Vamos analisar os fatores que levaram os alimentos a frear a alta geral dos preços no país. Veja também a queda nos índices que medem a criminalidade no Estado. A Brigada Militar começa a utilizar aplicativos de trânsito em municípios do interior. E ainda, a relação de afetividade dos porto-alegrenses com o Hospital Beneficência Portuguesa. Os principais índices que medem a criminalidade no Rio Grande do Sul tiveram redução em 2017. No balanço apresentado hoje pela Secretaria da Segurança Pública, o destaque é a queda no número de mortes em assaltos. Mas a violência ainda apresenta números preocupantes no Estado. Dos 17 indicadores medidos no ano passado, 14 tiveram queda. O registro de latrocínios caiu 26% e de homicídios foi 1,5% menor em relação a 2016. Já o número de vítimas cresceu um pouco, 0,3%, por causa das chacinas com mais de uma morte por homicídio. No balanço, a Secretaria de Segurança destacou que esta é a primeira queda nos registros dos crimes contra a vida em oito anos. Mas os números absolutos ainda são altos. Não se muda uma realidade de décadas do dia para a noite. Ninguém aqui está vendendo ilusões dizendo que agora está bem. Não, os números absolutos ainda são altos e nós precisamos incrementar este combate e vamos fazê-lo. Os indicadores de 2017 com aumento foram três. O índice de estupros cresceu 5,5% e o de lesão corporal contra mulheres 1,3%. Percentuais atribuídos ao crescimento do registro das ocorrências na questão da violência contra a mulher, segundo o titular da pasta. Já o roubo de veículos cresceu 1,4%. Junto com os crimes contra a vida, o roubo e também o furto de veículos serão prioridade em 2018. Está claro que o veículo roubado não só atende a um desejo de aumentar o patrimônio do delinquente, do criminoso, mas também é usado este veículo para outros crimes. Por exemplo, assalto a banco. Então, se combater o roubo furto de veículo, você também ajuda a eliminar outros crimes. É fundamental que nós trabalhemos nesta direção. Nós vamos intensificar o uso da tecnologia na segurança pública. Nossa meta para este ano é concluir a implantação do cercamento eletrônico do Rio Grande do Sul. Não depende só de nós, mas isso é muito importante. E, obviamente, que é o concurso em andamento, tanto para a Brigada Militar quanto para a Polícia Civil. E isso vai nos permitir uma maior ostensividade da ação policial. E no norte do estado, a Brigada Militar usa tecnologia no combate ao crime. É um aplicativo que pode reduzir em até 50% o tempo de atendimento das ocorrências, principalmente no trânsito. Mais um recurso de segurança ao alcance das mãos. Foi com este pensamento que o 13º Batalhão da Brigada Militar começou a utilizar um novo aplicativo no policiamento ostensivo na última semana. E que deve agilizar muitos casos de atendimentos, principalmente em ocorrências de trânsito. Qualquer unidade pode adotar, desde que tenha interesse, e busca os recursos para isso. Então, foram adquiridos 13 smartphones, através de convênio, com a iniciativa privada aqui de Erechim. E foram adquiridos aparelhos e impressoras térmicas, o que possibilitou a implantação desse sistema. O programa, batizado de Talonário Eletrônico, foi criado pelo DETRAN e já é utilizado por guardas municipais e também os departamentos de trânsito do estado. Na busca de identificar condutores e veículos que estão fora da lei. Agora, após Caxias do Sul, Erechim será a segunda cidade no Rio Grande do Sul a ter o sistema implantado. Em que os policiais militares poderão também contar com o aplicativo para descobrir se o automóvel é furtado ou até mesmo roubado. E também de condutores. De acordo, então, se o condutor é habilitado, que categoria que ele é habilitado, se tem algum impedimento, né? Se está com o CNH suspensa, caçada, né? É um procedimento muito tranquilo. E outra vantagem também da utilização desse sistema é justamente desafogar, então, a nossa sala de operações. De acordo com a Brigada Militar, a expectativa é que o tempo de atendimentos deve ser reduzido pela metade, com o novo sistema. Dando desta forma mais agilidade e fazendo com que as guarnições possam atender mais ocorrências. E policiais que atuam no interior do estado e também na Operação Golfinho, já começaram a chegar a Porto Alegre para reforçar a segurança no próximo dia 24, quando acontece o julgamento do ex-presidente Lula no TRF4. Confira agora outras notícias desta segunda-feira. Uma reunião entre o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Thompson Flores, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, discutiu em Brasília medidas de segurança para o julgamento do ex-presidente Lula em Porto Alegre, no dia 24 de janeiro. O encontro aconteceu a pedido do magistrado Gaúcho, devido a ameaças sofridas pelos desembargadores que atuam no caso. Eles conversaram por cerca de uma hora e não falaram com a imprensa. Emitida a licença de instalação para a nova cadeia pública de Porto Alegre, a Secretaria do Meio Ambiente da capital autorizou o início das obras para a construção do prédio, que vai ter mais de 5 mil metros quadrados na área do antigo presídio central. As exportações da indústria gaúcha cresceram 1,5% em 2017, totalizando 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Conforme a Fiergs, o resultado positivo foi puxado pelo aumento do comércio com o Mercosul. somente as vendas para a Argentina aumentaram quase 44%. O maior incremento aconteceu nas exportações de veículos, 40%. Depois do intervalo, entenda como é calculada a inflação oficial do país. E por que muitos não sentem no bolso o que dizem os índices? A queda no preço dos alimentos. E agora a gente fala de inflação. Você sabe como é calculado o índice oficial da inflação brasileira? Vamos conferir na reportagem. Você pode até não entender de economia e detestar matemática, mas a inflação faz parte da sua vida. Toda vez que você liga a luz, vai ao supermercado ou quando abastece o carro. Até ao pegar um ônibus. Ela está em tudo. E apesar de complicar as nossas contas, o conceito é simples. Inflação é qualquer aumento no preço de produtos, verificada durante um determinado período. Existem dois tipos, a de demanda e a de custos. E geralmente elas acontecem ao mesmo tempo. Se aumenta mais pessoas interessadas em consumir aquele produto e não tem mais desse produto no mercado, automaticamente as pessoas vão querer vender ele por mais. Isso é olhando pelo lado do comprador. Aí se chama inflação de demanda. Há um outro tipo de inflação que se dá pelo lado do produtor, que é a inflação de custos. Por exemplo, passagem de ônibus. Se aumentar salário, combustíveis, o empresário vai repassar via o valor desses custos para a passagem. Hoje são inúmeros os critérios considerados para o cálculo da inflação. Eles também mudam de acordo com a natureza do bem ou do serviço. Na prática, o índice é calculado ao se fazer uma média matemática entre valores diferentes de um mesmo produto, de um mês para o outro. Apesar de ser uma variação de preços, a inflação não é sentida da mesma forma por todas as pessoas. Nem todas as pessoas consomem o mesmo produto ou se utilizam no mesmo produto. Um exemplo característico é o aumento dos combustíveis, que nós tivemos de julho até agora um aumento de 25%. Se eu não tenho veículo, pelo consumo direto de combustível, eu não sofro o efeito dessa inflação. Eu possivelmente vou sofrer esse efeito quando eu for no supermercado e eu verificar que os produtos aumentaram. Porque produtos que dependem de transporte vão ter esse repasse do aumento dos combustíveis para aqueles produtos. Bom, e para tentar entender por que as pessoas têm a impressão de que os preços não param de subir, mesmo com a inflação ficando abaixo da meta prevista pelo governo, vamos conversar agora com o economista Fernando Ferrari Filho. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Panorama. Bom, a gente viu aí um pouquinho de como é feito o cálculo da inflação oficial. Ela é medida pelo IPCA. Por que esse é o índice escolhido para medir a inflação oficial? É confiável? Com certeza, confiável por dois aspectos. Primeiro, porque é vinculado ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um índice que tem uma longa tradição década após décadas. Segundo, pelo fato de que ele incorpora o comportamento, ele analisa o comportamento de preços de famílias que percebem 1 a 40 salários mínimos. Então, a gente está falando algo em torno de R$ 954 até aproximadamente R$ 38 mil. Ou seja, um amplo universo de, não somente de produtos, mas de percebimento de renda por parte de diversos consumidores em diversas classes sociais distintas. Então, esses dois fatores, ou seja, a longevidade do índice, a confiabilidade do índice feito pelo IBGE e a amplitude dessa pesquisa, de certa forma, fazem com que, sem dúvida nenhuma, tenhamos a credibilidade total no resultado do IPCA. Por que, então, especialmente esse ano, muita gente se surpreendeu com o resultado da inflação abaixo aí da meta? Se, no dia a dia, as pessoas relatam, em grande parte, que a percepção é de aumento nos preços. Porque você tem via de regra e, de certa maneira, foi apresentada no início da matéria, você tem inflação que é de demanda, inflação de custos, eu diria que tem um terceiro componente de inflação, que é o componente inercial. Ou seja, a inflação existe porque, no ano passado, ocorreu uma dinâmica de elevação de preço. Esses são os três aspectos que fazem com que a inflação seja reproduzida período após período. No caso específico do IPCA, que ano passado fechou 2,95, caindo em relação ao que foi em 2016, que fechou, se não me engano, em 6,29, o grande motivo para que tenha havido essa queda foi que o principal grupo, o principal componente do IPCA, que é o setor de alimentos e bebidas, ele teve uma deflação. Ele pesa, se não me engano, cerca de 24 pontos percentuais na composição do índice. Então, se você teve uma deflação desse grupo, automaticamente, por mais que os outros grupos tenham subido, e foi também na matéria mencionada que houve um aumento substancial dos combustíveis ano passado, essa queda substancial do item alimentos e bebidas, que pesa quase 24%, é contrabalança, digamos assim, qualquer elevação de outro item especificamente. Bom, a gente está falando aqui de alimentos, tem uma matéria específica sobre isso. Ela mostra que, de um lado, a gente tem a frieza aí dos números, indicadores oficiais e do outro, a realidade de quem lida todos os dias com a variação dos preços em supermercados, bares e restaurantes. Dois mundos que nem sempre estão em harmonia. 2017, mal foi embora e já entra para a história. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, fechou o ano em alta acumulada de 2,95%. É a menor taxa desde 1998. Então, o que justificaria os preços altos praticados pelo mercado? Para este economista da Fundação de Economia e Estatística, a resposta é simples. É que a cesta básica utilizada pelo governo para medir a inflação não é exatamente a mesma que chega à mesa dos brasileiros. O padrão utilizado pelo IBGE às vezes não se encaixa especificamente no padrão de consumo de cada consumidor. Isso pode acontecer primeiro porque o IBGE constrói seu índice com base em uma renda familiar mensal de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, conforme a pessoa se encaixa dentro dessa faixa, ela pode ter uma cesta de bens um pouco diferente daquela considerada pelo IBGE. Conforme o economista, quem menos sente a elevação no preço da comida é quem prefere gastar um tempinho no supermercado e se alimentar em casa. Alimentos como grãos e frutas não sofreram aumento nas gôndolas, realidade muito bem aproveitada por quem descartou há muito tempo os restaurantes. Sai mais caro comer fora, em casa está mais barato. Se tu aproveitar as ofertas assim, sai mais em conta. Já quem prefere as refeições fora acaba gastando mais, pois o aumento nos serviços como gás e eletricidade também pesa no bolso do consumidor final. Este restaurante na zona sul da capital se manteve sem aumentos durante oito meses, até que não teve mais jeito. Isso tinha que ser feito até porque nós temos muitos custos aí que puxam para cima, o gás, a mão de obra, a mão de obra da manutenção do restaurante também, produtos, o hortifruti, o peixe foi um produto que subiu muito nos últimos meses. A carne vermelha no final do ano também puxou bastante os custos para cima. Claro que sempre há quem discorde dos especialistas. Esta aposentada, por exemplo, diz que gasta menos comendo fora. Eu como muita salada verde. Se eu vou fazer em casa, sobra ou boto fora. Então eu já tive um gasto a mais. Eu boto no prato exatamente o que eu vou comer. Se eu fizer uma refeição em casa, sempre eu farei a mais. Bom, aqui no estúdio a gente volta a falar com o economista Fernando Ferrari Filho. A gente viu aí os alimentos, realmente ajudaram a conter a inflação no ano passado. Houve deflação, o que é raro nos preços. A que se atribui esse resultado raro? Olha, eu diria que dois fatores, pelo menos. Primeiro, você teve uma safra excelente no ano passado. Isso fez com que um aumento da oferta agrícola provocou, ocasionou uma queda dos preços de varejo, propriamente dito. E segundo, pelo fato de que, visto que a economia recuperou-se basicamente a partir do terceiro trimestre do ano que vem, portanto, quase ao longo do primeiro semestre e um pouquinho entrando no segundo semestre, você ainda tinha um desaquecimento significativo na economia brasileira. Isso afetou a renda da população, afetando a renda da população, afetou a compra de produtos de alimentação como um todo. Não é à toa que os supermercados, o comportamento das vendas no supermercado, somente recuperou-se também no último trimestre do ano passado. Então, esses dois fatores, ou seja, uma safra excepcional e a queda das vendas no supermercado, devem ter contribuído para que você tivesse deflação no item de alimentos. E quais foram os segmentos que mais pesaram, pressionaram o índice de inflação? Olha, de certa forma, de novo, foi mencionado no início da matéria, ou seja, o setor de combustível pesou, o setor de energia elétrica pesou e, portanto, esses produtos individualizados inseridos no grupo de transporte, no grupo de habitação e moradia, de certa forma, acabou afetando esses grupos e, consequentemente, fazendo o efeito de contrabalançar a queda vertiginosa dos produtos da alimentação. E eu acho importante até esclarecer, se nós consumíssemos somente combustíveis, ou seja, se a minha cesta de consumo fosse somente combustível, e pegando o índice apresentado no início da matéria, que houve entre julho do ano passado e início desse ano um aumento de 25 pontos percentuais, e, de novo, se eu consumisse somente combustível, a inflação, para mim, seria de 25 pontos percentuais. Ou seja, numa hipótese de que existe a possibilidade de consumir um e somente um único produto. Nesse caso, o único produto seria combustível. Então, por isso que, às vezes, as pessoas têm a sensação de que a inflação oficial não é inflação real. Por quê? Porque ela observa que a energia aumentou 10%, combustível aumentou acumulado 25% e assim sucessivamente. E aí, no inconsciente das pessoas, o número que acaba sendo oficializado, entre aspas, como a inflação, é esse número do dia a dia que ela acaba adquirindo em termos de varejo. Principalmente aí pressionando mais no fim do ano, deixando essa lembrança recente. Sem dúvida nenhuma. Rapidamente, para a gente encerrar, perspectivas para 2018. Inflação baixa novamente? Eu diria que inflação baixa, mas não aos 2,95% que nós tivemos no ano passado. Esse ano, provavelmente, será um ano de crescimento finalmente mais auspicioso. O mercado prevê um crescimento próximo a 2,5%. Alguns mais otimistas até em torno de 3%. Isso, automaticamente, tende a pressionar um pouco o nível de preço para cima. Mas, de novo, a inflação deverá aumentar, mas ficará, entendo eu, abaixo do alvo da meta, que é 4,5%. Ou seja, uma inflação ainda extremamente sob controle e o aspecto positivo desse longo período de estagnação da economia brasileira. Está certo. Muito obrigada, Fernando Ferrari Filiu, pela sua participação, pela sua presença aqui no Panorama. Eu que agradeço e sempre à disposição. Até a próxima. Boa noite. Igualmente. Bom, depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda, a relação de afeto dos porto-alegrenses com o Hospital Beneficência Portuguesa. É daqui a pouco. A semana começou com o tempo abafado e instável aqui no Estado. Mas amanhã o sol deve predominar. É o que mostra o mapa da previsão. Nesta terça-feira, há chance de pancadas de chuva na região norte, serra e região metropolitana. Já nas demais áreas, o tempo firma e o sol aparece entre nuvens. A característica comum em todo o Rio Grande do Sul vai ser o calor. A máxima chega aos 32 graus em Santa Maria e aos 31 em Porto Alegre. Já em Pelotas, a temperatura sobe menos. Os termômetros marcam entre 20 e 28 graus amanhã. E chegou a hora de conferir as informações do esporte com a Cristiane Matos. Semana que promete aí, porque tem o início do Campeonato Gaúcho, né, Cris? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite a você, Dalva. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. Para quem estava sentindo falta de assistir a um futebolzinho na TV, envolvendo aí os principais elencos do futebol gaúcho e também do Brasil, a semana é de boa notícia. Os estaduais vão começar aqui no estado. Ele inicia na quarta-feira. E já neste dia vai ter time da dupla em campo. Vai ser o Grêmio, que apresentou o seu grupo de transição e vai jogar em Ijuí contra o São Luís, às 15 para as 10 da noite, o horário da TV. Esse plantel vai contar com os reforços que desembarcaram na arena até o momento. Alisson, Paulo Miranda, Tassiano, Tony Anderson e também Madson, este com poucas chances de atuar na quarta. No único amistoso preparatório contra o Avenida, deu empate em um a um. O grupo principal só volta a treinar um dia depois, na quinta-feira. E é também na quinta que a gente vai ver a estreia do Inter no Gauchão. A equipe, que vem treinando desde o segundo dia do ano no Beira-Rio, vai jogar em seu estádio contra o Veranópolis, às 9 da noite. Neste final de semana, o Colorado fez um amistoso contra o Lojadense e o resultado foi bem positivo. 8 a 0, além do futebol apresentado, que agradou bastante o técnico Odair Helman. E amanhã, Dalva, a gente promete, então, dar um resumo geral sobre essa primeira rodada do Gauchão, contando aí como estão os times também do interior e quem vai pegar quem aí nessa primeira rodada do Gauchão. Vamos esperar. Bom, e nas categorias de base, Cris, a gente tinha aí, tem EFIPAN, Copa Santiago, já tinha Copa São Paulo, que aliás, hoje à tarde classificou o Inter. Exatamente, Dalva, isso mesmo. O Inter é o único gaúcho que segue adiante na Copa São Paulo. Nesta tarde, o Colorado bateu o Desportiva do Pará por 4 a 0 e agora vai encarar o Santos nas quartas de final da competição. O Inter já tinha conseguido outra goleada neste final de semana contra o Boa Vista do Rio, 5 a 1. O ataque colorado já soma 20 gols em seis jogos, mais de três por partida. Um grande rendimento, como se pode perceber. Já o Grêmio se despediu da Copinha neste domingo, quando perdeu para o Goiás por 1 a 0. Com isso, segue a sina tricolor de nunca ter conquistado este torneio. Também está de vento em polpa dois torneios tradicionais do estado que você citou, Dalva, o EFIPAN e a Copa Santiago. Nesta última, até Grenal teve com o Inter levando a melhor, 4 a 1. Esses campeonatos devem ir até o final de janeiro. E para encerrar, infelizmente, vamos falar de uma notícia muito triste. O zagueiro Paulo Sérgio, das categorias de base do Grêmio, faleceu nesta segunda-feira aos 19 anos. Ele morreu afogado num arroio em Teutônia. O Grêmio postou uma nota de pesar pela tragédia. Fica aí os nossos pêsames aos familiares do Paulo Sérgio. E por hoje é isso, Dalva. A gente volta amanhã, então, para falar do Galchão. Tá certo, muito triste, né, Cris? A gente espera você de volta com mais notícias do esporte aqui no Panorama. E hoje a gente volta a falar sobre a situação da beneficência portuguesa. O Hospital da Avenida Independência, no centro da capital, pode fechar as portas por causa de problemas financeiros. Uma força-tarefa composta por políticos, Sindicato Médico do Estado e a Cruz Vermelha, está buscando soluções. O objetivo é salvar a instituição, que é uma referência histórica na área da saúde e também na memória afetiva de muita gente. Peguei o hospital efervescendo, com médicos, o corpo clínico com mais de 200 médicos atuantes. Pacientes internando para procedimentos e recebendo alta. Quando caminha pelos corredores do local, onde trabalha há 30 anos, o doutor Carlos lembra de uma vida dedicada aos pacientes e ao hospital. Dedicação que já levou ele e os colegas a doarem até dinheiro para a beneficência. Inúmeras vezes, não foi uma nem duas vezes, os médicos se cotizaram para colocar o salário dos funcionários em dia. Isso demonstra o envolvimento do corpo clínico para não deixar esse hospital cair. Quando o hospital foi inaugurado, o Brasil ainda vivia na escravidão e Nilo Peçanha era o presidente. A igreja da Conceição, que ficava ao lado, e a praça Dom Sebastião, em frente, tinham sido construídas poucos anos antes. Para quem mora no bairro, como a Jaqueline, essa vizinhança, que faz parte da história da capital, precisa ser preservada. A minha avó foi operada nesse hospital em 1959. Ele era um hospital top, né, na área de neurologia. Então, eu acredito que todos os moradores têm a perder, todo o bairro tem a perder, se não houver uma solução. Além da neurologia, a Arendt é uma das mais reconhecidas, muitos partos de gente famosa foram realizados aqui. O deputado estadual Pedro Ruas nasceu em 1956, num dos quartos do Beneficência. Ganhou o nome do médico que o salvou. Com o esforço do médico obstetra, o doutor Pedro Luiz Costa, grande médico, que eu conheci muitos anos depois. Eu conheci aos 30 anos, ele já é falecido. Homenageado aí pela medicina. O meu pai, eu teria o nome do meu pai, Isnar Camargo Ruas, jornalista do Correio do Povo, de Calda Júnior, muitos anos. Meu pai mudou o meu nome para Pedro Luiz Fagundes Ruas. Hoje, o deputado é o presidente da frente parlamentar que tenta encontrar uma saída para salvar o hospital. A ideia é que o governo do estado compre 30 leitos para internar pacientes da psiquiatria. Mas é preciso resolver como vai ser paga a dívida com a prefeitura, já que o estado não pode financiar diretamente a beneficência. A prefeitura tem a gestão integral das verbas do SUS. A prefeitura, em função da não prestação de contas, não repassou mais os valores. Hoje, a beneficência deve para a prefeitura mais ou menos 8 milhões de reais. Eu acho que aí nós temos que ter uma participação forte da Caixa Federal, Caixa Econômica Federal, e uma participação, acho que em nível menor, mas ainda assim importante, do Banco do Sul. Porque nós temos que saudar a dívida trabalhista e nós temos que saudar a dívida com a prefeitura para ela recomeçar a fazer pagamentos de mais de um milhão por mês. Entre os milhares de pacientes que por décadas entraram neste consultório, o caso mais delicado para o cardiologista Carlos é o da beneficência. Seria um paciente que teria sofrido uma parada cardiorrespiratória, teria sido atendido na emergência, entubado, colocado em ventilação mecânica, ou seja, um quadro grave, que nos preocupava muito. Mas que respondeu muito bem à medicação e teria uma chance muito grande de ter auto-hospitalar em boas condições. Fica em nossa torcida, então, pela recuperação do Beneficência. E a gente volta amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. E aí E aí E aí E aí O que é isso?